Segundo fontes da Reuters, Elon Musk abordou a desenvolvedora de implantes de chip cerebral Syncron sobre um possível investimento financeiro. A Volkswagen quer entrar no ramo de mobilidade aérea urbana e apresentou o seu primeiro drone de passageiros autônomo e elétrico. A sensação do momento é a bicicleta elétrica dobrável mais leve do mundo feita de fibra vegetal. China lança o primeiro trem do mundo com levitação magnética que paira a 10 metros do chão. A confiança na Starship da SpaceX é grande e a lista de clientes só cresce enquanto aguardam o seu primeiro voo orbital. A Rocket Lab está autofinanciando uma missão para procurar vida alienígena nas nuvens de Vênus. Estas são as novidades das novas tecnologias que estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo. A empresa automotiva Volkswagen lançou um protótipo totalmente funcional para um carro voador automatizado. Um veículo elétrico que a empresa descreve como um protótipo de drone de passageiros de última geração. Apelidado de Flying Tiger, o veículo é o primeiro empreendimento da Volkswagen em design de aeronaves. A empresa revela que começou a desenvolver o protótipo do veículo de pouso e decolagem vertical ainda em 2020 após inúmeras pesquisas. Projetado especificamente para atender o mercado chinês, o VMO nasceu combinando o que é de mais recente em condução autônoma com soluções de tecnologia de bateria testadas pela companhia. Apesar de nenhuma especificação técnica ter sido revelada até aqui, dá pra notar a presença de duas hélices frontais para voo horizontal e mais oito rotores para elevação vertical. Já pra 2023, estão programados inúmeros testes para reunir mais informações e aprimorar o protótipo atual. Embora ainda seja difícil pensar em quando esse tipo de conceito vai literalmente decolar do mercado, essa é uma das direções que muitas empresas estão explorando quando se fala no futuro da mobilidade urbana. De acordo com a Volkswagen China, o veículo de quatro lugares, que está sendo desenvolvido pela sua equipe de mobilidade vertical, já é capaz de muito mais do que apenas pairar sobre o estacionamento da empresa. E quando concluído, ele será capaz de viajar e transportar quatro passageiros por uma distância de até 200 km por recarga. No mercado de bicicletas elétricas, uma está chamando a atenção. Trata-se da Roaming Bird Flux. Com apenas 10 kg, o detalhe que mais chama a atenção na bike elétrica é o uso de fibra vegetal em sua construção. Segundo a Roaming Bird, além de sustentável, o modelo é atualmente a bicicleta dobrável mais leve do mundo em virtude dessa decisão inovadora. Como mencionado antes, a estrutura da bicicleta dispensou materiais mais sofisticados como a fibra de carbono para poder usar fibra de linho, que também é leve e extremamente robusta. Vale notar que essa é uma tendência que está ganhando força na indústria automotiva e pode sim se tornar um novo padrão no futuro, ainda mais considerando o apelo das empresas do setor em torno da consciência ambiental. Além da construção diferenciada, a bike possui um motor elétrico de 250 watts feito sob medida com baterias embutidas. Ou seja, a unidade não é removível como em outros modelos. O motor fica instalado no cubo traseiro junto com um controlador e as baterias. Falando em baterias, a fabricante diz que o alcance por carga é de 50 quilômetros. E para finalizar, com toda a novidade no mercado, o preço ficou bem acima da média. No Reino Unido, por exemplo, segundo o site da fabricante da bike, ela sai por quase 31 mil reais se nós convertermos para a nossa moeda. Segundo fontes da Reuters, Elon Musk abordou a desenvolvedora de implantes de chip cerebral ao Synchron sobre um potencial investimento, haja vista que a sua própria empresa Neuralink tenta recuperar o atraso da corrida para conectar o cérebro humano diretamente às máquinas. Elon Musk teria procurado o fundador e executivo chefe da Synchron, Thomas Oxley, nas últimas semanas para discutir um possível acordo. A Synchron, que tem sede em Nova York, está à frente da Neuralink no processo de obter autorização regulatória para chips cerebrais. E ela recebeu essa abordagem coincidentemente depois que Elon Musk expressou frustração aos funcionários da Neuralink por seu lento progresso. Não está claro onde a Neuralink está em sua aplicação com a FDA dos Estados Unidos para iniciar os testes em humanos. Mas o bilionário já disse em uma apresentação pública em 2019 que o Neuralink, que ele lançou em 2016, pretendia receber a aprovação regulatória até o final de 2020. E isso não aconteceu. E depois ele então disse em uma conferência do Wall Street Journal no final de 2021 que esperava iniciar os testes em humanos agora em 2022. A empresa que Elon Musk contatou, a Synchron, foi fundada em 2016 e desenvolveu um implante cerebral que, ao contrário do produto da Neuralink, não exigiria cortes do crânio para instalá-lo. O seu objetivo é ajudar pacientes paralisados a operar dispositivos digitais apenas com a mente. A Synchron ultrapassou um marco importante no mês passado. Ela implantou o seu dispositivo em um humano nos Estados Unidos pela primeira vez. Foi em 2021 que ela recebeu a autorização da FDA para realizar testes em humanos. Mas lá na Austrália, a empresa já havia concluído estudos em 4 pessoas. A Synchron tem cerca de 60 funcionários e levantou cerca de 65 milhões de dólares até agora dos investidores. Já a Neuralink de Elon Musk é bem maior. Conta com 300 funcionários divididos entre São Francisco e Austin, Texas. Até agora, a empresa levantou cerca de 363 milhões de dólares dos investidores. E isso é um pouco mais que 300 milhões a mais do que a Synchron tem levantado. Apenas dois dos oito fundadores da Neuralink permanecem na empresa. Um é Elon Musk e o outro é o engenheiro de implantes Dogeen. Um dos fundadores, Max Rodak, deixou o cargo de presidente da Neuralink no ano passado e agora é um investidor da Synchron. Talvez o motivo para as pessoas ligadas à Neuralink estarem investindo dinheiro na Synchron seja o sucesso obtido em testes com humanos. Vamos aguardar as próximas informações sobre esses chips cerebrais. Mas, ao que tudo indica, chegaram e vão se tornar comuns nas próximas décadas. A China anunciou o lançamento da primeira linha de levitação magnética suspensa do mundo. Construída com ímãs permanentes, ela pode manter um trem em uma espécie de flutuação suspensa todo o tempo, mesmo sem uma fonte de energia. Os ímãs utilizados são poderosos o suficiente para produzir uma força de repulsão constante forte o bastante para levantar no ar um trem com 88 passageiros. Chamado de trilho vermelho, a linha, por enquanto, é um experimento de 800 metros localizado no condado de Xinguu, no sul da China. Em comparação com as demais linhas de levitação magnética suspensa que existem no mundo, o trilho chinês fica suspenso a 10 metros acima do solo, não havendo contato físico com o trilho. Com condições de flutuação livre e ausência de atrito, apenas uma pequena quantidade de eletricidade é necessária para impulsionar o trem. A nova tecnologia de levitação magnética gera pouca radiação eletromagnética, e os envolvidos no projeto afirmam que o custo de construção é de cerca de um décimo daquele usado para construir um metrô convencional. As autoridades locais de transporte disseram que, após alguns testes, a linha vai aumentar para 7,5 km e a sua velocidade operacional máxima chegaria a 120 km por hora. Por outro lado, muitas cidades chinesas estão construindo ou planejando linhas de levitação magnética convencionais que podem chegar a 600 km por hora, mas elas são muito mais custosas com eletricidade e emitem maior radiação eletromagnética. A tecnologia Maglev suspensa ainda tem muitos desafios pela frente, como manter a estabilidade do trem em um estado flutuante sem uma alimentação energética. Desde 2001, o governo chinês vem financiando projetos de pesquisa de linhas Maglev utilizando imãs permanentes. O imã é considerado permanente quando ele é enriquecido com minerais raros. Imãs normais perdem seu poder magnético com o tempo, mas quando enriquecidos com esses minerais, sua vida útil aumenta significativamente. O neodímio, por exemplo, pode reduzir a perda do magnetismo para menos de 5% em um século. A China hoje controla 80% da capacidade de produção de imãs permanentes em todo o mundo. Outro cliente privado se inscreveu para usar o foguete Starship totalmente reutilizável da SpaceX. A Sky Perfect J-Sat assinou um contrato com a SpaceX para lançar o seu satélite de comunicações Superbeard 9 para a órbita em 2024. A informação foi anunciada pela própria empresa em comunicado à imprensa. A empresa com sede em Tóquio revelou bem pouco sobre as especificações do acordo. No entanto, de acordo com a Sky Perfect J-Sat, o Superbeard é um satélite de alto rendimento que entregará missões de transmissão e banda larga na banda KU, principalmente no Japão e no leste da Ásia, em resposta às crescentes demandas de mobilidade e banda larga por lá. A Sky Perfect J-Sat se junta a uma lista crescente de empresas e organizações que depositam a sua fé na Starship antes mesmo da nave estelar de Elon Musk entrar em órbita. A NASA, por exemplo, já assinou um acordo de quase 3 bilhões de dólares com a SpaceX. O trabalho é construir um modelo da Starship capaz de pousar os astronautas na Lua na sua missão Artemis 3. O bilionário japonês Yusaku Maizawa também reservou uma viagem da Starship ao redor do nosso satélite natural para a sua querida missão lunar. A Starship é um veículo de lançamento de próxima geração da SpaceX. Ela reduzirá drasticamente o custo do lançamento por ser totalmente reutilizável. Essa redução substancial de custos é algo que a SpaceX e o seu CEO Elon Musk espera que permitam enviar os humanos à Marte. O sistema de lançamento consiste em um enorme booster de primeiro estágio chamado Super Heavy e um estágio superior de 50 metros que nada mais é do que a nave estelar. Ambos serão movidos pelos motores de última geração da SpaceX, com o Starship usando 6 motores Raptor e o Super Heavy ostentando 30 desses motores. Como ponto de comparação, um outro foguete da SpaceX, o Falcon 9, que é parcialmente reutilizável, ele usa 10 motores Merlin. A SpaceX está se preparando para o voo orbital inaugural da Starship. A empresa já garantiu a aprovação da FAA em junho, após a revisão ambiental da espacionave pela agência governamental. A FCC também concedeu recentemente à SpaceX um pedido de licença para espectro de rádio, com uma janela de lançamento a partir de 1º de setembro deste ano. Quando a Starship finalmente levantar voo para a órbita, ela o fará a partir das instalações de lançamento da SpaceX em Boca Chica, no sul do Texas, e a nave estelar de Elon Musk será o primeiro sistema de lançamento orbital totalmente reutilizável da história. Um relatório da AERS Técnica revela que a Rocket Lab está autofinanciando uma missão para ir a Vênus em busca de sinais de vida extraterrestre. A empresa espacial privada espera enviar uma pequena sonda para a Vênus até 2023. A superfície de Vênus é uma paisagem infernal com pressões e temperaturas esmagadoras que a tornam completamente inabitável. No entanto, alguns cientistas acreditam que as nuvens acima da superfície de Vênus podem ter condições propícias a algumas formas de vida microbiana. De fato, em 2014, foi proposto o envio de aviões infláveis para explorar as nuvens de Vênus. A Agência Espacial Europeia e a NASA também já anunciaram recentemente três missões separadas para estudar o planeta. Mas agora, uma empresa não governamental, a Rocket Lab, está se juntando à diversão. O CEO da empresa Peter Bick já há muito tempo tem como objetivo enviar uma missão ao vizinho da Terra. O foguete Electron da Rocket Lab lançou recentemente um pequeno CubeSat em direção à Lua para a missão Capstone da NASA. Essa missão testará uma órbita potencial para a Estação Lunar Gateway da Agência Espacial. A NASA também contratou recentemente a solução de espacionaves fóton da empresa para enviar duas espacionaves orbitais à Marte. Foi nesse mês de agosto que a Rocket Lab anunciou que financiará o desenvolvimento de uma pequena espacionave que foi projetada para implantar uma pequena sonda através das nuvens de Vênus por aproximadamente cinco minutos. A sonda voará a uma altitude de 48 a 60 quilômetros. Quando a missão estiver pronta, a Rocket Lab lançará a espacionave a bordo do seu veículo de lançamento Electron a uma órbita de 165 quilômetros acima da Terra. A primeira janela de lançamento potencial é em maio de 2023 e espera-se que a espacionave leve aproximadamente seis meses para chegar a seu destino. Assim que chegar em Vênus, o fóton implantará uma sonda de aproximadamente 20 quilos na atmosfera do planeta. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem duas novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!